Sabes o quadrado grande do meio? Aperta-o, aperta-o, e depois clica numa seta para cima e vai estar lá, mira do jogador, e vai estar lá para todos, clica, põe essa mira só para estranhos, porque senão tu vais estar, a mira automática vai estar sempre a aparecer para nós, ok? Ok, malta, vou roubar a loja de novo. Não, espera-se que ela, eu vou vir buscar aqui a minha ela. Homem, eu vou rir, ok? Espera. Não, essa loja agora está fechada, está fechada agora, temos que ir a outra. Não, 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 não. Vamos, essa é a que está aqui. Eu vou ver, eu vou ver se está. Sim, mas não há problema meu, não há problema. Olha, olha Picolé, tu vais perceber o que é que nós vamos fazer. Picolé, mas não há nada de mal. Tu vais perceber o que é que nós vamos fazer. Não faz nossos gás um pouco atrasados. Já vim buscar... Carlos, eu já encontrei uma loja. É, de festa para nós. Fiz, 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 fiz. Já vim buscar... Espera, 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 não lhe mates, não lhe mates, não lhe mates ainda. Olha, senhor, nós queremos tudo... Nós queremos saber... Ah, mano, nós íamos lhe perguntar para o Maire se ele tinha a sua identificação, se tinha coisa... Mas assim foi mais fácil. Olha, um de nós fica aqui. Um de nós fica aqui. Outro de nós fica aqui. Não, dois de nós ficam aqui. E um fica aqui. E outro fica aqui. Espera, Carlos, queres umas bobinas? O quê? Vem rápido, Picolé, vem rápido, vem rápido. Eu já tenho a minha aeronave. Com a minha aeronave. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Eu tomo conta. Eu tomo conta. Eu fico aqui. Não, não, não. Vai lá para dentro, vai lá para dentro. Matei, matei, matei. Não me matei. Não faz mal. Oh, Carlos. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Eu estou a ir na minha aeronave. Eu estou a ir na minha aeronave. Carlos, foi. Sinto de bom. Vai mais para a frente. Vai mais para a frente. Ui! Espera. Eu fiz um pouco. Eu estou a ir na minha aeronave. Ei, mano, aí vais morrer, meu. Picolé, onde é que está o picolé, meu? Estou a chegar. Ai! Bati num poste. Ui! Ui! Eu bati num poste. Ora, Sky, eu não acho que essa loja seja assim tão boa. Matei, matei. Malta, eu tenho um veículo de fuga, eu tenho um veículo de fuga perfeito. Venho. Venho. Eu vou ter com vocês. Mas não é fuga. É sobreviver. Não é fuga. É ficar aqui a... Então... É só ficar aqui a sobreviver. Não, bora fazer um golpe. Tipo, bora roubar todas as rojas da cidade. Não, isso não tem piada. Bora ficar aqui a coisa. Eu estou com a... Eu estou com a... Eu estou com a... E o Carlos conseguimos fazer até 5 estrelas antes. Já, meu. Nós estamos a 4 estrelas agora mesmo. Ok, mas malta, se precisarem de um veículo de fuga é só falarem comigo com o meu caminhão perfeito. Mas já estás a vir, não é? Já estás a vir, não é? Já estou aqui. Estou aqui. Boa. Vem aqui para dentro. Vem aqui para dentro. Olha, picolé, já mudaste a tua mira automática. Já, já, já. Ok, boa, boa, boa. Vocês vão trazer aqui de um assunto. Entra rápido, meu. Entra rápido. Não, não ponhas isso à frente, meu. Ai! Olha... Chega aê! Está a ganhar um lá e a dor. Olha, bora pôr os 2 alienígenas. Não, vai lá para trás. Cuidado, cuidado. Bora pôr os 3 alienígenas. Bora os 3. Fica a cumpra, meu. Não, não, não. Não, não, não. Ai, vão morrer. Ô picolé, fica... Picole, fica ali atrás, meu. Da porta. Isso é sobrevivência! Desculpe, eu tive de matá-lo. Porque ele estava mesmo ali à frente. Guilherme, isso é sobrevivência. É para ficar mais tempo... E tira o teu carro daí! Como é que eu vou tirar o meu carro daí? Espera, espera, deixa-me explodir o teu carro. Puto, foram 10 mil! Não, mas tu tens o seguro, tem calma. Seguro nada, puto! Porquê que eu tenho polícia? Não fiz porcaria nenhuma! Oxi, olha para a porta deste sítio! Entra, entra, picolé, entra! Cuidado, o picolé está a pegar! Aqui está quente! Olha, pera aí, eu fico ali com o picolé! Fico ali com o picolé! Porquê que o Skye matou-me sempre? Por causa da mira! Skye, acho que ainda não mudaste a mira! Tens de mudar a mira! Nem eu mudei a mira, não faz mal! Eu é que estava a mirar bem por mim! Eu não consigo controlar muito o volume da minha voz, que eu não estou a ver! Sim! Olha, Skye, põe também a alienígena! Põe também a alienígena, para sermos os três alienígenas! Eu posso! Eu não sei se guardei o coiso, mas eu não sei se preciso de guardar! É, por acaso é! É preciso! Vai estar caliente! Eu estou com uma motinha! Ok! O Carlos está onde? O Carlos morreu? Não, eu estou vivo! Matei o Skye sem querer! Matei o Skye sem querer! O Skye passou na minha frente e eu... Eu estou a quatro estrelas, pelo menos! Ok! Eu vou chegar... Eu vou chegar... Vem, vem, vem! Picolé, não estragues isto! Vem, Picolé! Cuidado, Picolé! Isso, boa! Eu faço-lhe cover! Eu fiz-lhe cover! Ok, faz-lhe cover ao Picolé! Eu estou a vir! Eu fico aqui, Picolé! Cuidado, Picolé! Olha aí, meu! Eu não tenho polícia! Eu vou estar para os tiros! Eu não vou nada! Oh, filho da mãe! Picolé, vá lá, meu! Eu vou deixar-lhe acionar aqui a minha mota! Não, meu! Picolé não está fazendo nada! Sou eu! Não é minha, eu roubei na estrada! Picolé, faz lá as cenas certas, meu! Desculpa! Eu não tenho... Ok, Picolé! Por que é que há uma mota aqui dentro? Não sei, mano! Nós estávamos a faltar uma loja! E o gajo veio aqui com uma mota, meu! Não dá para sobreviver nem um minuto lá fora! Não dá para sobreviver nem um minuto lá fora! Olha, olha... Se cá eu vou entrar, não me mates, por favor! Oh, mano, mas então fala a coisa certa, tá bom? Vais fazer a coisa certa? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Para de entrar com as tuas motas, meu! Ah, meu! Deixa eu só tentar! Eu só quero experimentar para ver o que é que acontece se eu entrar com o Opresser! Meu, tu já sabes o que é que vai acontecer, ok? Eu vou entrar com o Opresser, eu sei! Eu sei que eu vou entrar com o Opresser depois! Oh, mano! Mas eu achei que é sobrevivência! É sobrevivência não entrar dentro de uma loja com uma mota! Sem Opresser! Sem nada disso, ok, meu? Sem nada disso! Eu vou entrar na loja, mas vou entrar no meu estilo! É porque literalmente estás a extravar a diversão! É, não é meu? Isso daí é boato! Eu vou entrar na loja, mas vou entrar no meu estilo! Tudo bem, mas faz a coisa certa! Ok, mas não faz os tipos de... O que é que foi isso? O Picolé? Ou... Eu não morri! Eu não fiquei aí! Já cheguei! Vai! É sobrevivência, Picolé! É sobrevivência! Carlos, desculpa, eu estou com os nossos amigos nisto! Oh! Oh, DEC! Oh, DEC! Vou pegar a minha arma ali nisto! Ah! Ah, desculpa! Carlos! Você deu um policia, meu! Não, você é um da frente! Ok! Deixe-me comer! Vou pegar a minha arma ali nisto! Vou pegar a minha arma ali nisto! Vou pegar a minha arma ali nisto! Ai! O Picolé morreu! Muito desculpa! Uh! Tu estava a despeirar em todo mundo! Esta sobrevivência está sendo uma receca! Querem invadir a área 50... Picolé! Eu odeio tudo! Querem invadir a... 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 Ai! A base militar! A base militar! A base? A prisão! A prisão! A prisão! Bora! Carlos! Entra na minha monta! Pera aí... Eu só... Eu só vou por aqui... O meu estilo! Só vou mudar aqui, ok? A inventário... A vingança! Eu vou só pegar aqui! A vingança não quer plena! Mata a alma e a envenena! Oh, mano, parece que é uma polícia, meu. Morri. Cargos, vou te apanhar, ok? Tudo bem, eu morri. Olha, bora agora à base militar, meu. Ih, picolé, não comece a fazer coisas à toa, meu. Cargos, bora numa avião? Não, nós não vamos no teu avião. Vamos de carro, meu, vamos... Ah, mas nós não queremos fazer, tipo, bolsas nas bepodes, ok. Uau, nós não queremos fazer coisas bepodes, o que é que queres fazer? Pronto. É um avião a sério, não é a minha nave espacial, é um avião a sério. Tudo bem, mas ninguém quer, meu, vá lá. Hum... Então vou da opressor, tchau. Adeus. Estou a brincar, eu não tenho a minha opressor aqui. Hum... Cuidado, picolé. Cuidado. Oh, mano, tu me mata porquê, meu? O que é que eu fiz? E a letra eu meti isso também. Falta quanto, Gabriel? Pau. Oh, pelo menos está aí mais rápido. Pelo menos eu acho que está aí mais rápido, não sei. É verdade. Carlos, onde é que estás? Ora, eu vou agora à prisão, ok? Estou aqui. Eu também estou a ir, só que estou a ir buscar ali um helicóptero primeiro. Carlos. Carlos, tens um bounty, posso levar, eu estou pobre e preciso pagar o meu mecânico para ter os meus carros. Ah, não, 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 não quero. Por favor, por favor, por favor, por favor. Não, 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 não. Não, não, não. Você caiu emprosto de dinheiro. Meu, é impossível eu emprestar dinheiro. É, não, não é impossível, não é impossível, ele emprestar-me. É, não, não é impossível, ele emprestar-me. Carlos, estás aonde? Quanto dinheiro é que me podes emprestar? Quem é que está com recompensa? Quanto dinheiro é que me podes emprestar? Deixa-me só te matar para dar o dinheiro ao Sky. Não, 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 não. Se alguém mata-o, eu é que mato-o, porque eu é que preciso dinheiro. Por que é que vais tu matar e depois das-me a mim? Para isso o Sky matava-me, não é? O que é que tu acha? Não faz sentido, não faz sentido. Sentido, sim. Então vamos lá para a prisão. Prisão, deixa eu marcar aqui a prisão. Onde é que é a prisão? Carlos espera por mim. Vamos no veículo com quatro. Vamos para o carro da polícia, blindado. Não, puto, vamos naquele meu carrinho com cartolina. Oh mano, já estás a inventar cenas, meu. Não estou a inventar os carros e o carro. Carlos, sabes o meu carro? Espera, deixa-me entrar. Aquele caminhão. Eu estou com o helicóptero que tem metralhador. Entra aqui, entra aqui. Eu preciso do dinheiro, eu preciso do dinheiro, por favor. Vamos no helicóptero que tem metralhador. Vamos lá organizar, ok? Eu preciso do dinheiro. Se eu puder ter o dinheiro, eu posso mandar aquele carro, ok? Ok, ok. Olha, ouçam só, vamos... É só isso, porque eu preciso do dinheiro. Agora eu só tenho cinco. Ouçam, ouçam, ouçam. Ouçam, ouçam. Vamos lá organizar. Vamos lá organizar. Vai, vem, só vai. Ouçam, ouçam. Ouçam, ouçam. Eu quero te ver. Não, mas eu quero conduzir. Eu é que fui buscar um helicóptero. Oh, mano. Oh, mano. Olha só. Olha só, mano. Onde é que era... Onde é que ficava mesmo a cena do carro blindado? Onde é que ficava? Não tenho a certeza. Ah, espera aí. Olha aí, meu! Eu não quero te matar. Só queria tirar do carro. Olha, dá lá o helicóptero. Dá lá o helicóptero. Para eu vos levar para a cena. Dá lá o helicóptero. Oh, mano. Oh, mano. Olha. Puto. Ui! Eu é que fui buscar um helicóptero. Mano, mas muito interessa. Mas não vamos... Mas não vamos... Nós não vamos helicóptero, meu. Este é a cena. Nós não vamos... Este é o que é esse maldito helicóptero. Se cai, traz o helicóptero. Eu vou com o helicóptero sozinho. Vão cá. Se cai, traz. Se cai, não quer vivermos nós dois. Não, eu não vou de helicóptero. Mano, nós vamos buscar helicóptero para ir buscar o camião, meu. Mas deixa eu conduzir, ao menos. Tu não sabes onde é que é, mano. Marque no mapa. Olha, Se cai, queres entrar no serviço de ação aos dois? Queres entrar no serviço de ação aos dois? Ah, bora. Estão exato. Eu vou de muito bem marcado no mapa. E eu vou até lá. Vocês não sabem disso. Oh, mano, mas para quê? Mano, tu gastas muito de complicar, meu. Mas filho, eu fui buscar o helicóptero. Não, mas nós não vamos helicóptero. Meu, ele também... Nós não vamos de carro. Para quê? Vamos de helicóptero buscar o carro. Porque é mais rápido, meu. Mas eu é que vou conduzir o helicóptero quando é para ir buscar o carro. Ahhhh... Cari, mas onde é que você está? Olha, eu me desejo mesmo. Você não gosta de ter um serviço de um serviço de ti, cara. E com o Gabriel? Olha muito bem explicar onde é que é o sítio. Não tenho dificuldades. Cari, mas onde é que você está? Olha, mestre já meu. Olha, mestre já meu. Você se pergunta por que é que nós nos matamos. Eu te olhei perto do Skype para ir buscar ele e o gajo mata-me. Cara, se quiseres um empréstimo na minha moto, podes ir. Eu não quero, meu. Espera aí. Vamos nos organizar, então? Vamos lá organizar. Vamos de helicóptero, de helicóptero mais rápido. Houve avião e saltamos. Não. Onde é que é? Onde é que era mesmo? Onde é que era mesmo? Era por aqui. Se calma, mas onde é que era? Eu me lembro de onde era. Onde é que era? Onde é que era? Não, não, não. Estou falando de onde está o carro blindado. Há um no deserto. Não, o que está aqui na cidade. Aquele que nós fomos aqui na cidade. Era ao pé de uma loja de roupa, meu. Ah, já sei, já sei, já sei. Vem aqui, Carlos. Entra, entra aqui. Entra, entra lá. Espera, deixa-me entrar. Ok. E porquê que eu tenho que entrar no carro? Para nos organizarmos. É para isso. É para nos organizarmos. Picolé, 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 picolé. Nós já temos tudo feito e preparado. Ok. Vamos lá, picolé. Não é preciso fazer nada. Espera por mim. A única coisa que tens de fazer picolé é entrar na porcaria do carro. E isso não estás a conseguir fazer, meu. E depois... Eu estou à espera do Sky. Quando Sky vieram... Olha, tu queres conduzir. Tu queres conduzir. Ai, desculpe. Não. Carlos, não faz nada. Eu tenho um carro. Não, vê. Eu dei o turbo. Eu dei o turbo. E assim que eu dei o turbo o carro, saí do carro. Eu não tive nada a ver. Eu não matei o carro hoje. Olha, mata que está a ver o vídeo. Olha. Estes são de vidas que eu me mais estou a irritar, meu. Estes são de vidas que eu me mais estou a irritar, mas bora lá. Onde é que estás? Bora cá, eu estou aqui. Eu vou. Este veículo tem quatro. É para quatro? É morrer. Não, é para dois. Para agora. Não, não. É para picolé também vindo. Um pequeninho da pressa. Um pequeninho da pressa. Eu não quero ir para o carro. Eu vou chamar o meu carro. O meu carro para quatro. Vocês podem me conduzir, mas eu quero... Mano, tu podes conduzir, meu. Vamos só nos organizar, meu. Eu quero ir no meu carro e vocês conduzem. O meu carro é bem fixe. Mas, mano, o que é que estás a complicar as cenas? Tem aqui um carro que é para quatro. O meu carro é divertido. Mano, mas nós só vamos... Mano, é que nós só vamos de uma ponta ao outro e vamos deixar o teu carro para trás. É literalmente isso. Se fosse para ir para a prisão com o teu carro, nós íamos com o teu carro. Mas não vamos com o teu carro. Então, o que é que nós temos que fazer? Desculpem, malta. Nós somos todos amigos aqui, mas os jogos às vezes... Meu carro está aqui. É o carro que dá para quatro. Olha-se, cara, não compliques. Não compliques. Vamos, mas é. Vamos, mas é. Te queres conduzir, né? Então, bora. Marca aí. Onde é que é? Já marquei. Não, não, não despares, meu. Não despares. Eu não vou desparar. Entra só. Entra só. Entra só, meu. Entra só, meu. Por favor. Não despares. Não despares, meu. Por favor, mano. Ele só vai começar a complicar ainda mais, meu. Marca aí, Carlos. Já marquei. Estava marcado. O que é que desmarcou? Fica leve. Pode vir em primeira pessoa. É aqui, ó. Vou marcar. Está aqui. Carlos, vai em primeira pessoa. Gente, nós somos aqui todos amigos, mas às vezes isto se ateia. Ui, é um carro azul. Agora imagina que um de nós saltava do carro e dizia, não, agora quero ir neste carro. Eu ficávamos três horas a procurar. Oh, oh, não tenho ideias vocês, meu. Oh, mano, mas este carro é mesmo feito de cartolina. Tinhas razão. Eu avisei. Há um Ferrari aí. Não, não interessa. Não interessa sair um Ferrari. Típico, ele és terrível a conduzir. Oh, mano, ele é um alienígena, meu. Tens de ter calma também. Eu só conduzo não espacial. Salta logo daí, já. Tens de ter calma. Oh, 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 oh. Tens de ter calma. Tens de ter calma. Olha, se vocês quiserem eu conduzo, meu. Não, eu conduzo. Não, não é preciso. Eu conduzo. Não, não é preciso, eu conduzo. Não, eu dou um tiro na testa. Tens de ter calma, o que? Eu dou-te a calma. Eu dou-te a calma. Eu dou-te. Eu vou te encher um bagel de revólver para dentro da boca. Vou te encher um bagel no meio da testa, ok? O oh, 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 oh. Você não consegue ficar direto É que ele está lendo Não, 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 não Não é preciso ir por aí Eu vou por ali Eu vou por ali Oitei film baixo no meio da testa do Blue Sky Querem ver os três de alienígenas? Então, Carlos Querem ver os três de alienígenas? Ou querem... Carlos? O que é que estás dizendo? Querem ver os três de alienígenas? Ou o que é que você está fazendo? Querem ver os três de alienígenas? Espera, a polícia Oh, o carro que eu vou conduzir Já vos avisei Oh, espera, não é aí? Não pares aí Continua, continua Ok, ok, para, para, para Isso, isso Façam o que eu fizer Façam o que eu fizer Eu já sei para onde ir Não pedi vida nenhuma Deixa só Para eu e Carlos Eu fico à frente Agora vão discutir quem é que vai à frente e quem é que vai atrás Por amor de Deus Eu vou atrás Vai Picolé, vai atrás Vai Picolé, por favor, meu Por favor, Picolé Picolé, Picolé, por favor Não, 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 não Não, não, não Marquem, por favor, onde é que é a prisão Que eu não consigo agora Ok, ok, para Eu tirei a polícia Um marco onde é que é a prisão E outro tira a polícia, por favor Picolé, tira a polícia Não, eu marquei Picolé, tira a polícia Não, eu tirei 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 a polícia Eu já liguei agora mesmo Então, por favor, Sky, ligue lá Eu só tenho 5 mil 4 mil 900 A sério, vocês vão pedir para eu a coisa? Tudo bem Não, eu tirei a polícia Eu até posso, só que eu não consigo Eu tenho dinheiro, eu tenho sem ele Só que eu tenho 25 mil Eu já estou ligado, tem calma Oh, por favor Vai, já tá, não ligue os casos Ok, ok Bora, boa Oh Picolé, a sério Feche essa porta, Picolé Por favor, querem ver os 3 alienígenas? Ou vamos Então vamos Carlos, vai para baixo Vira para baixo Tem calma Sargento Peixoto tem aqui os seus truques Vai em primeira pessoa, Carlos E tenta conduzir Eu sei o que é que estás a fazer Ah, bem podre Quando eu estou em primeira pessoa é um bocadinho chato A sério? Oh, por acaso dá para conduzir Mas sem ficar com um bocadinho de atenção Mas dá para conduzir Ok, roubamos o jato Todos nós, não? Vamos para a prisão Não é a base militar, é a prisão Então porquê que raios estás a dar volta ao mapa Aqui, oh Não é nada Isso é um ferro velho Não, isso é a prisão A prisão é tipo, isso é um ferro velho Isso é a prisão A prisão é aqui Não é nada meu A prisão é aqui Eu acho que é o ferro velho A prisão é aí Ok Eu já fiz uma missão aí Vocês marcaram, é o ferro velho A prisão é ao lado Eu já fui mil vezes à prisão Picolé Ok Ok Não tens de escritir Ok Falta quanto, Gabriel? Meu, eu só te imagino Meu, eu só te imagino Meu, mesmo que o Picolano esteja a chatear Eu só te imagino Eu, tu, o Sky e o Gabriel Mesmo que o Picolano esteja a chatear Não quer saber, o Picolano é o nosso amigo Mas os alienígenas não têm dentes, meu Não percebes? Meu, parece bem que nós estamos a prender um alienígena, meu Parece bem Ai, ah Eu não gosto da NASA Eu não gosto nada da NASA Ah, é Eu odeio a NASA Ah, também, para casa também Você vai fechar a porta Ai, não, ainda por cima, nós somos dois de polícia É verdade Parece bem que nós estamos a prender um alienígena Espera Porquê que nós não estamos a usar chapéu, Carlos? Para que dentro do carro não dá Para que dentro do carro não dá Dá, dá Não dá Porque este daqui é um pouco maior, sabes? Ai, ah Eu não posso Eu odeio a NASA Eu também, Ticola, ela é chata, não é? Sim Ficam sempre a explorar Eu odeio a NASA Ficam sempre a explorar a vossa espécie Carlos Sim 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 Fogo Eu não, não Que bosta 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 Eu ia caindo, Carlos Não caias Se isto é para subir Este caminhão é like a boss Não, não dá Meu Deus, puto Queres matar do coração, puto Tem, tem calma Isto aqui faz tudo parte da estratégia Carlos A porta da minha casinha A porta da minha casinha fechou O que é que eu faço? Oh, ué, ué Agora não tens mais proteção Ou vais para a outra porta Ou estás sem proteção Vou-te deixar isto para a outra porta, vai Vai para a outra porta O que é que estás-nos a disparar, meu? Meu Deus, gasta Entra! Porquê? 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 O que é que é isso? O que é que é isso? Entra, entra, entra 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 Perderam, playboys Perderam, perderam Perderam Não, 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 não Mandaram alguém desmatar Já sei, meu Mandaram alguém desmatar Algum de nós Deve ser aquele outro beijo Mandaram algum de nós Mandaram algum de nós Mandaram um de nós morrer Algum pai Espera, eu quero aquele carro Não, não, não Oh, mano Deve ser aquela Bruna XVI Que está ali em cima Perto da base militar Deve ser Se calhar foi ela Não sou complexo Carlos, vai a primeira pessoa e era para mim Carlos, vai a primeira pessoa e era para mim Carlos, vai a primeira pessoa e era para mim Não, não Pode ser sim Tu Pode ser sim Tu Eu fui atropelado Eu fui vítima de um incidente Ou sou eu Ou sou eu Ou sou eu Ou é o Ou é o Coiso Fecha essa porta Se sou eu É estúpido Para quem é que não me mandei Mano, ninguém Mano, toda a gente gosta de mim Eu sou um policia honesta Espera, porquê que não estamos numassem de ouvir isto? Eu também não sei Pode ser O que aqueles mulheres ainda estão numassem? O que eles estão numassem? O que eles ainda estão numassem? O que eles estão numassem? É verdade, mas eles até estão numassem O que eles querem não? Eles são assassins Eles querem matar Cuidado! Cuidado com a porta! Cuidado com a porta! Ficou sem porta. Já sabia. Agora podemos matar o picolé. Agora já consegui matar o picolé. Desculpa. Eu a bocado. Quando o Buscai estava toda a dor a matar. Nós já vimos cenários para o gajo. Se calhar eles não pararam e ainda estão a vir. Não, não, não. Vai ver como nós tínhamos razão. Que era a prisão. É exatamente aqui onde tu marcaste. Não, não. Filho da mãe, o gajo mudou. Filho da mãe, o gajo mudou. Eu, eu mudei. Eu mudei. Sim. Eu jamais farei uma coisa dessas. Jamais. Não, não. Eles ainda estão a vir ou o que? Ah. Carlos, vamos ao sítio da roupa para ir mudar para alienígena, Carlos. Ah, ok, ok. Vamos aos três alienígenas então. Bora, bora, bora. Malta, eles ainda estão a vir. Espera aí, espera aí, então. Carlos, eles ainda estão a vir. Certo. Eles queriam o Buskay. Eles queriam o Buskay. Pai, já estão a vir. Querem quem? Querem quem? Ah, pois. Tô a vir mais meu! Cuidado Skai entra dentro do... Mas aonde? Carlos, vamos. Vai, bora. Carlos, vai eu mato. Vou me livrar da polícia. Estou-me a lixar. Não, não dá. Eu tentei. Dá sim. Até que não consegue. Não, mas dá para entrar na loça dos costumes, mas não dá para meter na garagem. Olha, não faças mais nada. Não faças porcaria. Fogo. Tirei e eles vêm logo. Pera, pera, pera. Estou vendo aquele carro ali a saltar ali. Não. Cara, gostas do que eu não tenho casa. Por favor, tire lá a polícia. Eu não sei. Eu liguei há pouco. Olha, olha, mas já deve ter restaurado. Eu liguei há uns dois minutos. Picole, Skye, entre lá, por favor. Para tirar a polícia. Preciso de dois minutos. O que estamos falando? Ok. Vem em touch. Carlos! A Nasa quer me apanhar. A Nasa quer me apanhar. A Nasa quer me apanhar. É verdade. A Nasa, meu. Carlos, socorro. A Nasa. Eu vou me dar uma voz. A Nasa quer fazer-me mal. Eu quero fazer-me experimentos. Carlos, vamos, amigo. Eu aposto que vamos perder o nosso veículo. Eu aposto que vamos perder. Eu sou uma alienígena do bem. Gabriel, falta quanto tempo? Carlos, a gente entrou no meu carro. Não, mas está em quanto? Está em quanto? Fogo! Espera aí, meu. Não, não mandamos o picolé. Olha aí. Eu estou a matar a polícia. Carlos, vamos numa carrinha grande. Nessa carrinha aqui. Bora, bora, bora. Entra, entra. Onde é que está a coisa? O carro do carro do carro? Olha, põe neste. Põe no... Oh, mano. Espera, pica ali. Posso ver isso? Não, não. Posso... Não. Não, eu não vou matar. Isso é blindade. Isso é blindade. Não, isso não é blindade. Olha, meu. Traz lá o teu caminhão blindade. Traz lá o teu caminhão blindade. Por favor. O meu caminhão. É verdade. Deixem eles matarem. Deixem. 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 Deixem eles matarem. Para termos mais calma. Deixem. Deixem. Deixem eles matarem. Ele está morto. Eu preciso de escond龍. Escrybo. Carlos. Já estou no game ou needing a boneca ainda atrás haven't died? Não. Estou ainda no game. Vamos buscar o Carlos. O teu vídeo está gravado? Sim. Dá pra ir lá atrás. Não. Dá pra ir lá de lado. Lá de lado e entra. Lá de lado e entra. O que eles vão me matar men! Mata mo! General Francisco! Enra! Skye, tira a polícia. Skye, liga. Carlos ou Skye, alguém ligou, acabei de ligar. Meu, aí matam. Entra no carro e liga a polícia. Meu, aí matam. Entra, estou no carro. Entra, estou lá dentro. Eu fico aqui fora. Não me preocupes. Mano, aí tu vais morrer, meu. Skye, traga o teu caminhão. O teu caminhão é bom. Eu fiquei para trás, puto. Eu fiquei para trás. Eu não consigo. Eu não consigo ligar. Meu, eu fiquei para trás. Meu, olha o picolé, meu. Olha o picolé. Ele está atrás. Agora a Fernanda não faz mal. E chama o teu coiso. É só o picolé, não faz mal. Não, mas chama o teu coiso. Mano, mano. Olha, matem-se, matem-se, matem-se. Se chegar eu não vou parar de vir, meu. Matem-se. E aí eu morri, não faz mal. Já me matou. Olha, matem-se. E Skye, traz lá o teu coiso. O teu caminhão. O teu caminhão. O teu caminhão. Não, ele não está ali. É só entrar. Mas só que o dele é blindado. E dá para tudo. E dá para tipo 6 pessoas. Dá para... Não tem blindagem reforçada. Mas, mano, tu vais ficar aqui ao lado, meu. Vais morrer. Não importa. Posso voltar aqui. Nós não queremos isso. Nós estamos ali as linhas. Nós queremos sobreviver. Todos. Os nossos pais quiseram que nós vivéssemos, ok? Oh, mano, tens alguma coisa... Eles trouxeram-nos para... Parece que só queres que toda a gente fique nos teus carros, meu. Fogo. Fogo. Já me mandaste aí... Ok, tu és terrível. Todo o que? Mataste-me. Mas, como? Ah, mano, não te faças de sons. Vai lá. Mas, eu te como? Mas, depois... Entra Entra Não, o Carlos é que vai no lado Puto Eu estou com a polícia Deixa ele Deixa ele entrar Mas ele tem a polícia Mas eu não quero saber Eu não quero arranjar problemas Eu não consigo ir para o Lester Entra Ok, morra então Não é muito difícil Eu tenho 5 mil Perdi 5 mil paus É só 5 mil É só 5 mil Entra aqui Eu estava com 20 mil Agora estou com 2 mil É só 20 mil Ok, mas é dinheiro Espera lá Espera o do Picolé Não lhe atropeles Entra aqui Entra aqui Não lhe atropeles Não lhe atropeles Entra Entra Espera, espera Espera, não lhe atropeles Não lhe atropeles Entra Entra Exatamente Exatamente Agora vamos invadir a prisão Depois de 1000 horas Finalmente vamos invadir a prisão Vocês estão prontos? Ok, vamos fazer isso Ok, Picolé muda para verde Eu montei o verde Era grátis Era grátis Mas o Picolé não cabrou? Não Pronto, já dei um tribão das polícias É agora É agora Tchau Mano O teu vidro O teu vidro já se rebentou todo Nem para aí É para o lado Queres que eu conduza na prisão Porque eu sei melhor mais do que tu Na prisão É aqui É aqui É aqui Espera, espera Aí, olha Exatamente Nenhum polícia está a vir atrás de nós Não sei como Agora, sabem o que nós podemos fazer? Podemos ir para cima de um destes prédios Que estão aqui E ficar lá a sobreviver Porque eu já fiz isso com o Gabriel Queres? É Não, não, não Não é para aí Não é para aí Não é para aí Ah, espera Nós não podemos entrar aí Podemos, mas não é para aí Não é para aí Não é para aí Posso conduzir, meu? Por favor Aí vais ficar encorralado Vais ficar encorralado Eu te avisar Pronto Ficaste encorralado Posso conduzir, meu? Não, não dá Ah, podes destruir Já Não dá Não dá Não dá Vamos jogar amanhã Ok Carlos, onde é que vamos? Espera, espera, espera Sai, sai, sai Bora, bora vai Eu vou entrar aqui na parte de trás Olha, olha Desculpa, desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Já desferaram meus pneus Olha, Gabriel Gabriel, Gabriel Gabriel, Gabriel O teu coisa em modo de repouso ainda funciona Funciona isto Então é melhor deixar a Playstation ligada Porque senão nunca vai funcionar, meu Porque senão nunca vai funcionar, meu Não, deixa só no GTA, não vais para outras Não, não saias do GTA Vê canas no Youtube ou sei lá Vê canas no Youtube ou sei lá Sei lá, até às 11 no máximo O que é isso? Eu respondo Espera, agora eu sei onde é que tem que ir Olha, não é só andar às voltas Vou te mostrar É a primeira vez que vais à prisão, Sky? Não Talvez Não sei Mata, 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 mata Espera, espera, desculpa, desculpa agora Isso Ok Espera, não é que ir Ok Ah, acho que daqui uma ou duas horas Se calhar já deve estar em 50 Pelo menos em 50 Pronto, saiam, saiam Picolé Sai, saiam, saiam, saiam 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 alienígenas Vocês têm a liberdade para viver O Picolé ficou para trás, meu Picolé Picolé morreu, meu Oh não Somos só nós dois agora Bora, bora, bora Temos de sobreviver até o final Eu já tenho aqui a minha amigona Olha aqui, Sky Eu tenho a minha Podem vir um milhão Nós matamos-lhes a todos Ok eu só tive o suficiente dinheiro para uma rocket Só que não Eu sou um policia Ah pois Mãos no ar agora Mãos no ar agora Mãos no ar agora Mãos no ar 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 Oh não vou disparar enquanto Não vou disparar Mas por favor mãos no ar Ah exatamente Mãeente Picole já ficou para trás Mãeente 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 Peraí peraí Deixa eu entrar aqui nas costas Não dá para entrar Sobe, sobe, sobe Mãeente No protesto do O fato do alienígena Nos guardados Ok mata o picolé Mata o picolé Mata o picolé Mata o picolé Tu consegues ver o nome por cima picolé Mas eu não estava a ver Eu juro que eu não estava o teu nome Mãeente Eu não estava Mãeente Mãeente Como é que nós estamos em duas estrelas? Mãeente Eu estava em quatro Eu estou em duas estrelas Eu não estava a ver o nome do gajo Eu não estava a aparecer Ok, eu perdoo-te esta vez Perdoe-me Isso não muda nada Vai mudar muita coisa vai Olha, porque se não tivesse perdoado Ele teria te matado Ok, não faz mal Eu matei-o Ui, o que é uma toma Eu expliquei Eu não estava a ver Tu não vai nunca saber Eu não estava a ver Tu não está a fazer ver Não está a fazer ver Não está a fazer ver CR7 Como é que eu já estou com polícia fora da prisão? Ele está aqui ao CR7 Ele está aqui ao CR7 Vai ser luxado para entrar Gabriel O Gabriel deve estar bem triste Eu acho que é melhor o Gabriel sair da party para ir mais rápido Que se calhar Seria o a party a tal O a-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Ok, está brincando Gabriel Gabriel Minha cara é bonata Gabriel, Gabriel GABRIEL! Se não, aqui vai reiniciar tudo de novo Fio da mãe Sobrevive por um pego no rabo Ui, os cães estão me a perceber Os cães estão me a perceber Os cães estão me a perceber Isto é payback, ok? Ah, eu estou aqui na prisão Vocês estão aí a discutir que é Eu entrei, eu entrei na prisão Eu ainda não morri Nenhuma vez Como é que eu entrei aqui agora? Será que ele te quer matar? Ora, achas mesmo que ele te quer matar Ele quer te dar um abraço O teu gato está aí Tentei ver tu no rabo Estão só te lhe a pôr-te por cima da moto Mano, eu sou literalmente A melhor polícia do mundo Comi o lanche Morri 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 Não tem mais como sobreviver Tem sim, morri É só te juntares aqui à... A irmandade dos poliços O que é que eu estou querendo fazer? Eu só não estou a fazer nada do gajo Eu vou morrer, morri Não morri Não morri Cara, eu vou te buscar Ok, vai lá Eu estou viva, eu estou viva Vem cá Vem me ajudar É, só tenho de fazer aquela volta Sabes? Não Ah, sim sim Ok, ok, ok Mas você está me a matar toda hora Sem eu lhe fazer nada Já me matou duas vezes Oh meu Mano, duas vezes Todas as vezes que tu lhe mataste Sem ele ter feito nada Então pronto Não, eu estou a tentar entrar na prisão e o gajo mata Vamos tentar fazer a mesma coisa Se o gajo não matar vai ser muito difícil, não é? Tu literalmente fizeste-me morrer, picolé, ok? Não, eu caí no chão O gajo podia muito bem não ter pisado em cima de mim, mas não Eu fui Isso foi payback, ok? Porque tu me fizeste matar Eu estava procurando Carlos, eu sou o Carlos Acorda-me, eu sou o Carlos Entra, entra, entra Entra, entra Entra, entra Entra, entra Estar a deixar abrir a porta Arraba, abroba, abroba Não, mas peraim por mim Eu não estou a tirar Este carro só se dá para dois Este carro só se dá para dois Este carro só se dá para dois Ei meu nome Vamos todos nos carros juntos Estás numa moto também Vamos no carro da polícia Chamei um carro para quatro, né? Chamei um carro para quatro Vamos no carro da polícia Vamos no carro da polícia Que dá para quatro Estamos no carro da polícia então O carro só é O carro só é cagado do carro do mando Vem aqui, vem aqui Sky, vem aqui Para, para Para Entra, entra Entra, entra Entra, entra Entra, entra Entra, entra aqui Vamos picolé então Vamos O carro está O carro está O carro está Queres fazer isso picolé então Vamos Não, não quero fazer isso Eu quero saber onde o carro está Porque para mim estava aqui a minha frente E de repente desapareceu Não, mas vamos fazer isso Não importa O carro está O carro está Vingança Agora é que eu vou matar o picolé Muitas vezes Eu sou o viga Vamos subir na torre Um gajo matava assim Obrigado Carlos Nada. Mas eu não fiz isso por ti, que eu também te vou matar. Eles vingaram. É o último, velho! É o último, velho! É o último, velho! É o último, velho! Dou-lhe assim uma bingolada. Eu dou-lhe uma bingolada e ela não discute comigo. Agora preciso de um carro de fuga. Preciso de um carro de fuga. Carlos, eu estou preparado com o carro de fuga. Ok, 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 ok. Não, um carro para três. Carro para dois, não. Carlos, estou aqui. Um carro para três. Entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui! Entra aqui, entra aqui, meu! Fogo, merece saber. Mãe, Carlos, espera, puto! Deixa eu entrar. Entra, entra, entra. Entra, entra, entra. Oh, mano, já sabia, mano. Olha, eu nunca mais jogo com o Piccola. Puto, Carlos, tu mataste-me sem eu ter-te feito nada. Eu matei-te cinco vezes, eu mataste-me nove vezes. Não, mas agora, ui, agora na terra eu estou subindo e diz onde o gajo mata-me. Olha, 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 olha o Gabriel, bora, o Gabriel não, bora nele se caia. Bora. Onde é que estás caindo? Eu já vou te buscar. Mas mais do que uma, se me matei é mais do que uma. Vai, eu já vou te buscar aí. Mais do que uma, pô, tu me estás a brincar com a minha cara, ok? Tu mataste-me nove vezes, eu não te posso matar duas vezes. Estás a gozar, ok? Tu praticamente disse que tu entraste aqui e foi só me matar. O que é isto? Ui, eu posso parar, mas as pessoas também têm que parar de me matar. Óbvio, o que é que começou isto? Mano, tu começaste... Nós demos-te, pai, umas... Mano, nós demos-te boas chances. Boas chances. Olhamos já. E ainda continua. E ainda continua. Olhamos já isto. Vai, entra. Entra. Deixa-me entrar. Deixa-me entrar. Deixa-me entrar. Pronto. Eu nem mato o gajo gajo mata. Puta, estás-me a triplar com a mota, meu? Estás-me a triplar com a mota que és o quê, meu? Vem lá buscar, pai. Quartos, qual é que vai ser o nome deste vídeo? Sei lá, meu, conflito. Sei lá. Nem vai ser. Oh, vai explodir isto. Vem lá buscar, pai. Tô aqui, eu venho a matar. Opa, não, eu não vou te buscar por ti. De outra vez, fui-te buscar no carro da polícia, então des-te-me um tiro. Não te vou buscar mais nenhuma vez, meu. Puta, porque tu me vinhas matar de nada na terra. Já te demos chances, ok? Já te demos. Nós te demos chances. Nós te demos chances. Nós te demos chances. Eu e o Carlos vamos escapar daqui, ok? Eu e o Carlos vamos escapar daqui, ok? Vou ver o que está aí. Ok, Carlos. Eita, eu entendo aqui, bom? Não, não, não deixe nem eu fazer. Não, não. Traz o teu caminhão para eu levar-te no cargo. Eu levo-te no cargo. Há cargo? Sim, há aqui um. Ui, vocês estão de uma vez só para trás. Você sabe que nós vamos te deixar para trás? Porque se nós vamos te buscar, tu vais nos matar. É literalmente isso. É literalmente isso a resposta. É literalmente isso a resposta. Ok, picolé. Ok, praticamente o que nós vamos fazer aqui é dar uma chance. A última chance. Depois da minha vingança. Olha, já sabia. Se tu nos matares, acabou. Ok, acabou. Acabou as chances. Eu matei-te. Morrestes-te. Mas estás-me a tentar matar, meu. Só não me mataste porque comecei a fugir. Não, eu podia muito bem... Olha aí, o garoto já me bateu. O garoto é contra o meu helicóptero, meu. Ui, tu viste que eu ia pousar e mesmo assim... Ah, não. Isso foi o meu amigo. Desculpa, cara. Isso foi o meu amigo. Não, agora eu sei. Isso foi o meu amigo. Não, não. Já me ia me culpar. O carro já me estava a preparar para me culpar. Ok, não, não. Por acaso, não estava. Eu sabia que não eras tu. Olha, puto, eu só cheguei perto do SKH e já me está a dar tiro. Quem? Olha, eu estou a dar payback. Eu estou a dar payback de onde me fizeste. Eu nem me fiz nada agora, puto. Oh, mas neste palácio está a me irritar, puto. Este palácio. Eu estou a passar, mas eu estou a passar calmamente. O garoto vem-me dar tiro no meio da testa. Mas olha, tu achas isso justo o que estás a fazer conosco? Acham isso justo o que estão a fazer comigo? Acho. Meu, 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 eu acho porque tu, olha, vai, vai ver quantas vezes é que tu me mataste e vai ver quantas vezes. Meu, eu só te matei essas vezes todas porque tu me mataste boias vezes também. E eu só vos continuo a matar porque vocês matam. Se vocês me matassem e ficassem parados não tem boia. Quem é que começou? Quem é que começou? Ah pois. Ah, peraí, ele já também ficou sem a última chance dele. É verdade, agora vamos embora. Eu nem me matei ninguém, mas quem é que estamos a tentar matar? E tu tentaste me matar agora? Por que estava a me defender? Tu vai um homem me tentar te matar e vai dizer mata-me. Mata-me em nome de Jesus. Eu vou depositar aqui o dinheiro da minha conta. Ainda não morro? Sim. Eu tinha certeza de se eu tocasse no Sky, o Sky ia morrer porque eu acertei dois tiros de shotgun e atropelei. Meu, tu sabes que eu sou nível 323, eu tenho vida na acima. Dois tiros de shotgun e não vai matar só se for na cabeça. Eu já dei a última chance. Eu vou tentar pegar o cargo. Não, não, não. Pega fogo. Pega fogo. Achas, isso é a explodinha da nossa cabeça. Olha-me já. Olha-me já. Olha-me já. Ui, eu nem detoquei. Só passei... só... Bati no helicóptero que ele nem sequer tinha entrado. Onde é que tu estás, Sky? Olha-me já. Olha-me já. Olha-me já. Olha-me já. Olha-me já. Olha-me já. Olha-me já o cara acha só. Olha-me já. Olha-me já. Olha-me já. Eu vou buscar uma coisa aqui no aeroporto. Eu estava tentando ir na prisão com vocês. Vocês só me matam. Vamos tentar fazer porquê da prisão. Ok, desculpa, mas tu estávamos já tentar matar. É, né? É, né? Desculpa, mas não. Eu vou matar esse destino que matou Carlos. Tenta matar o cara. Não, isso é o meu amigo. Isso é o meu amigo. Não culpes o meu amigo. Não, por favor, pode matar-me. Por mim, pode matar o amigo dele. Que ele me matou muitas vezes. Pode matar-me. Pode matar-me. Pode matar-me. Pode matar-me. Pode matar-me. Pode matar-me. As milhares de vezes que tu quiseres. Pode matar-me. Não. Nós não podes. Pode matar-me. Pode matar-me. Morra-me. Estou a ficar com raiva desse gajo. Eu vou pegar aqui. Olha, eu já peguei na minha cena. Eu raspei no skype. Skype, tive uma ideia. Deixa eu ir nas tuas elas. Não, pôte. Eu não estou fazendo nada comigo. Não, não, não! ...a infilicação do meu espalho! Cara, vamos enquadrar esse gajo! Matei! Vou matar! Vou matar! Matei-o! E ai! Olha ai, olha isso cara Olha ai meu! Espera, eu vou ver se está numa partida e eu vou entrar na partida e depois já... Olha ai meu! Ah não, é a polícia, desculpa. Eu vou entrar na partida e depois já volto, ok? Ok. Eu gosto de tentar matar-me. Mata-lhe. Olha, tu podes-lhe matar um bilhão de vezes. Um bilhão. Acabaste-lhe matar, não é? Matas mais uma vez. E mata-lhe mais e mais. É a pessoa que tu mais podes matar na tua vida. E olha, eu até te vou ajudar a matá-lo. Tá, está em modo passivo. Agora chegou outro, meu. Estou a chegar milhões de gajos, meu. Olha, olha Picolé, queres unir-te comigo para lhes matar? Olha Picolé? Hum, o que é que foi? Queres unir-te comigo para lhes matar? Eu vou passar nisso. Passar. É porque eu não quero. Estou-me a causar um monte de coisas que eu não estou a fazer. Lá, bora mais a Matos. O gato está a fugir. Ele está a fugir. Vai, vai, vai. Explode-lhe. Come-lhe. Carlos. Oh, mas eu não estou a ver. Carlos. Sim. Eu já estou um pouco de raiva o suficiente para hoje. Não importa se eu fosse jogar com os meus amigos. Tudo bem, mas o que eles disseram? Não, eu já... É o normal deles. Eu deixo-te se lhes matar os dois. 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 Quer dizer para lhes matar. Mas tchau, cara. Não, não, espera. Eu deixo-te, não. Tu vais se quiser. Eu deixo-te. 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 Ok, malta. Este foi o vídeo. Já está bem longo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.